Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é sobre o Autodesk Inventor Profissional 2019. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma planificação em alguma determinada peça. Vou começar explicando para vocês como fazer uma dobra num perfil U ou um perfil C. A planificação de peças é muito utilizada na área de engenharia mecânica, na área técnica mecânica, porque geralmente peças que são dobradas devem ser representadas de uma forma planificada no desenho técnico para que o engenheiro, o técnico que vai executar, vai fabricar a peça, consiga visualizar a partir da chapa que é comprada no comércio. Geralmente se compra chapas de meia polegada, um quarto de polegada, 3 milímetros, 3.5 milímetros, enfim, várias espessuras e vários comprimentos. E dessa forma, a partir de uma chapa é feito o corte, geralmente a máquinas a laser, máquinas a plasma, geralmente com máquinas automatizadas e os furos geralmente feitos a partir de punções. Dessa forma, hoje eu vou explicar para vocês um vídeo que não pretendo me estender muito, mas que vai ser muito útil para vocês, principalmente para vocês que estão cursando um curso técnico, tecnólogo ou até mesmo a faculdade de engenharia mecânica, enfim, que necessite fazer no futuro uma planificação em alguma peça. Primeiro, a gente vai criar um novo arquivo, só que dessa vez, a gente não vai criar um padrão, a gente vai criar uma chapa de metal. Então a gente vem aqui em chapa de metal, em milímetros, e a gente vem em criar. Aqui, como normalmente a gente faria num esboço para uma peça 3D, enfim, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vem em criar um esboço, seleciona uma vista, e a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um... eu quero desenhar para vocês aqui um perfil U, um perfil C, tá? Para vocês observarem como é que eu consigo fazer as dobras e planificar isso. Então eu vou fazer um retângulo, eu vou apertar o D do meu teclado, que eu estou utilizando o D para conseguir fazer a medida, né? Quando eu aperto o D eu consigo cotar a minha peça. Então aqui eu vou colocar 200 milímetros de comprimento e 50 milímetros de altura. Aqui só para tornar o desenho um pouquinho melhor, eu vou centralizar a minha peça, o meu retângulo, então eu vou pegar essa medida e dividir por 2. E essa aqui da extremidade até o centro, pegar os 200 e dividir por 2. Então eu centralizei a minha figura. Agora a gente vem aqui, ó, aqui que começa a jogada. A gente vem nessa face. E aqui tem várias coisas, né? Como a gente fez o esboço, ele já selecionou automaticamente o nosso retângulo. Aí aqui tem a direção de deslocamento, a gente quer que o deslocamento seja para cá, seja para lá, ou seja nos dois sentidos. Geralmente a gente usa um só, né? O número 1, geralmente aqui, é o que a gente mais utiliza. Opção de planificação. Isso aqui vai depender de empresa para empresa, mas normalmente o padrão que é utilizado é o fator K. A vergadura aqui também tem alguns detalhezinhos que dependem também da ferramenta que existe no chão de fábrica. Cada ferramenta vai ter um acabamento diferenciado, por exemplo, a ferramenta pode ter um acabamento de uma ponta redonda, uma ponta reta. Então a gente vai deixar o padrão que é a reta. Nessa peça em questão, isso aqui não vai influenciar tanto. Mas em peças que tem várias dobras, pode se formar cantos quadrados, redondos, enfim, que deve ser levado em consideração no chão de fábrica, dependendo da ferramenta que se tem para a fabricação da peça. Então a gente vai aplicar. A gente aqui obteve uma face. A partir dessa face, a gente vai conseguir fazer umas flanges. A gente vem nessa flange e a gente vai conseguir fazer a partir de uma aresta. Vamos selecionar essa aresta aqui. E você pode observar que já foi criada uma flange. Aqui a gente consegue definir quanto de flange a gente quer. No caso eu vou querer 30 milímetros. Aqui também tem uma questão de acabamento. Que também vai depender da empresa. Nessa primeira opção, a nossa flange vai ficar limitada a no máximo a altura de 50 milímetros. Nesse caso, a flange vai ser formada a partir dos 50 milímetros. Aqui mais ou menos fica no meio desse raio que se forma. E aqui mantém o mesmo padrão do início. A gente geralmente deixa essa primeira opção. Então aqui a gente vai aplicar. E aqui vocês já podem observar que foi feita uma aba, uma flange da nossa peça. Como a gente quer duas flanges, a gente vai de novo aqui na ferramenta flange. Seleciona a outra aresta. Aqui vocês observam que a aresta foi para o outro lado. Então a gente vem em distância e inverte. Vai acabar indo para o outro lado. E aqui está a mesma coisa que a anterior. Você formou para respeitar o limite de 50 milímetros de largura. Aplica e pode fechar. Esse fator K vocês podem observar que dá para achar com uma espessura de 0.5 milímetros. Tá pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer ainda mais dois furos. Para vocês observarem como fica legal na planificação. Então eu vou iniciar outro esboço. Vou selecionar aqui a face. Então eu vou fazer dois círculos. Um círculo aqui. Um outro círculo aqui. Eu vou deixar com 15 milímetros de diâmetro. Usamos ambos. 15 aqui. Podia fazer um padrão linear. Mas eu resolvi fazer dois círculos. Vou dar uma distância de 50. Uma outra distância aqui de 50. Eu encerro meu esboço. Venho em cortar. Seleciono os dois furos. E simplesmente corto. Para facilitar depois o nosso detalhamento. Eu vou definir essa vista aqui como frontal. Pronto. Agora que vem a questão da planificação. Como é que eu vou planificar essa peça? Eu vou criar. Eu vou vir nesta ferramenta aqui. Criar planificação. Automaticamente o Autodesk Inventor já cria a nossa planificação. Com duas linhas em amarelo. Que são as linhas de dobra. Essas linhas são muito importantes. Que vai ser o ponto em que a peça será dobrada. Por que é importante fazer a planificação? Como eu expliquei no início do vídeo. É muito importante no chão de fábrica. Porque a peça vai ser fabricada a partir de uma chapa. Geralmente é feito primeiro a furação da chapa. Depois é feito o corte da chapa. Ou vice-versa. E o último processo de uma chapa. Ou de uma peça. É a dobra. Antes da pintura e acabamento. Então quando a gente vir em criar uma vista desse desenho. No caso a gente tem que sair da planificação. Eu vou criar uma vista de desenho. Primeiro tem que salvar o meu desenho. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Como peça 2 por exemplo. Eu vou salvar. Vou criar meu padrão de desenho. E aqui ó. Quando você for criar o detalhamento. Você vai ter a sua opção aqui ó. Planificação. Nessa planificação. A gente vai clicar. E a gente observa aqui ó. Que criou a nossa planificação no detalhamento. E aqui tem a jogada do por que é importante fazer a planificação. Porque aqui a gente consegue. Por exemplo em anotar. A gente consegue adicionar linhas de centro dos nossos furos. A gente apertando o dedo no nosso teclado. A gente consegue. Colocar as distâncias dos nossos furos. Distância entre os furos. Distâncias a partir da extremidade. Porque geralmente esses furos. E esses cortes. Serão feitos por máquinas automatizadas. Máquinas CNC. Com controle numérico computadorizado. Então é importantíssimo. Ter a referência. Esse é o canto de referência para a máquina saber onde iniciar. E onde acabar o corte ou a furação. Então vamos supor que a coordenada 0,0 da ferramenta seja neste canto. Ou neste canto aqui. Então a máquina será deslocada ao longo do eixo x 50 milímetros. Ao longo do eixo y-54.13 se for o caso. E neste deslocamento aqui. O punção por exemplo. Irá realizar o furo. E o corte será feito da mesma forma. Com a máquina automatizada. Bem provável. Após isso então. Será realizada a dobra. E a dobra. Em base. Selecionar o modelo já dobrado. Aplicar aqui ele. Num cantinho por exemplo. Aqui nesse caso. A partir daqui sim. A gente poderia aplicar uma vista projetada. Para mostrar aqui. Essa peça. Ela será dobrada. Aqui também a gente pode adicionar uma outra vista. Se for o caso. Para exemplificar. Quanto será essa dobra. Qual que é o raio de dobra. Aqui a gente pode observar que tem o raio D1. Só que. Nem sempre a empresa irá conseguir realizar essa dobra com raio de 1 milímetro. Então é importante de. Além de você executar o projeto. É importante verificar se na empresa. Se no chão de fábrica. Existe a ferramenta que faça uma dobra de raio 1 milímetro. Se existe um punção que faça um furo de 15 milímetros. E se existe ferramentas que irá conseguir de fato realizar a fabricação desta peça. Então a planificação é muito útil para essas questões. Então a planificação é importante para a gente ir em chapas no geral. A partir de chapas compradas no comércio. Se conseguir fabricar peças da forma mais rápida e eficiente possível. Tá certo pessoal? Qualquer dúvida então deixe seus comentários aí no vídeo. Espero que tenha ajudado. E deixe seu like aí, seu comentário. Enfim, se inscreva no canal. Ative o sino para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos. E se você tem sugestões de vídeos. Só deixar um comentário que será analisado. E quem sabe serão nossos próximos vídeos. Tá certo? Forte abraço. Valeu! Tchau!